Música Domingo, fim da semana, Loronça Nulo, Fulham, Novembro, Tinané, Presidente da Organização Popular Trabalhador Timorense, Hamuto, comembro, mini-brigada concentrada, continua a lau atividade de Hakiak Ikan, Manu Timor, no Haloluto Natar, Cooperativa Rectaresat, e a área Baucou, Sucumemo, Tapu, Posto Administrativo Maliana, Município Bobonaru. Presidente do PTT, Ivo de Jesus Siqueira Hateten, lihusi atividade ne, o insato observa atividade cooperativa nean, nunes Sucedade Sira Moris, tem que o próspero no bem-estar. Sucedade, Mauberi, dané, niña Moris, tem que morris, tia, tem que próspero, bem-estar, eita tem que açaí, kiak, unuque, hamlá, iapu, nia, ale. Ato República Democrática Timor-Leste, tia, nia, tumetim, tamo República, nia, abu, metim o povo nia, ale. Enquanto, ii ta, haré, deito, ba, desembolamento, liliu, ba, infraestrutura, bobot, halu, uma, bobot, mas itala haré, la, tensão, bitenia, pobo, niña, condições liu, economia, dificil. Tammo ita, halu, desembolamento, liu, mega, projeito, e o cirrano uma bobot, talo uma andar, nem para o povo. Então tem que ir embora quando o plano rumo. Primeiro tem que ir para o povo, nas condições de morrer. Desenvolvimento do cirrano de estrada, talo uma andar, nem para o povo. Mas tem que ir para o povo, parte dele, para o desenvolvimento físico. Mas o povo não é econômico, não é condição. Pelo menos, tem que ir para o povo. Mas o povo não vai ficar corrigindo. Os pessoas não me lembram. Então, os pessoas que não fazem da nossa sociedade, assim, o povo não devem ver se fosse mulher. É uma coisa de uma terra no Brasil, e aos senhores, eles não se casaram. Eles não se casaram, eles não se preocupavam. O povo tem que organizar o povo, educar o povo, para uma república democrática do Timor-Leste. O povo tem que morrer. 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 O povo tem que morrer.